Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora os principais destaques da primeira edição do Boletim TV Universo. Chegou a 14 o número de mortos por dengue no Rio. Niterói promove curso para pessoas em situação de rua. Hoje, sexta-feira, 1º de março de 2024. E já no ar, é o Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Rádio Mania. Subiu para 14 o número de mortos por dengue no Rio de Janeiro. Outras 67 mortes estão sob investigações. A cidade de Resende, no sul fluminense, é recordista de morte por dengue. Três pessoas foram vítimas da arbovirose. No total, mais de 80 mil casos já foram registrados no Estado. No ano passado, o Rio de Janeiro registrou pouco mais de 51 mil casos prováveis e 36 mortes. Desde o dia 21 de fevereiro, o governo decretou a epidemia de dengue devido ao número registrado ser 20 vezes acima do esperado. Homem é preso após perseguição policial na rodovia Presidente Dutra. O motorista em fuga foi capturado após o veículo colidir com a proteção da pista. A perseguição durou 5 quilômetros. Dois ocupantes que estavam no automóvel roubado tentaram fugir. Um deles conseguiu pular em um rio próximo e se evadiu. O outro foi preso em posse de um simulacro. Mulher procurada pela justiça é presa por policiais do programa Segurança Presente em Niterói. A mulher tinha uma andada de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói. Ela é acusada de assassinar Antônio Valdeci de Lima em 30 de dezembro do ano passado. Após dados do Serviço de Inteligência, a mulher foi localizada no bairro do Fonseca e conduzida à delegacia do centro de Niterói. A Prefeitura de Niterói vai oferecer curso de barbeiro para a população em situação de rua. O curso terá duração de 4 meses e serão oferecidas até 40 vagas. Todos os inscritos receberão material completo para a realização do curso para atuarem profissionalmente após o fim da formação. E assim a gente completa a 1ª edição do Boletim TV Universo. Siga o nosso arroba TV Universo 32 em nossas redes sociais. Vá lá no nosso YouTube, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e também os seus comentários. Eu volto logo mais à noite para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. A todos, uma boa tarde. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto